Olá, eu sou o Davi Luiz e esse é o meu melhor 11 de sempre. Pita Cech, ele foi um jogador incrível. Eu tive a oportunidade de jogar juntos. A volta do meu lado é Ivanovic, um forte cara, defende muito, um ótimo amigo. Ele bateu como um cangurro, ele é incrível. A frente do meu lado é o Thiago. Eu acho que são ótimos amigos dentro do campo e fora. A frente do meu lado também. Nós precisamos tentar ajudar o nosso time. Nós jogamos juntos. Quando jogamos juntos, é melhor que jogamos juntos. Então, eu e o Thiago são um bom companheiro. A frente do meu lado é o Maxwell. Ele é um ótimo cara. Experiência. Um cara clássico. Como se torne com um cara para todo mundo? Qual é o cara do meu? Arsien. Marc Arsien. Eu tive a oportunidade de jogar com um bom jogador. É um ótimo jogador. É um ótimo cara. É um tipo de devices. E aí, eu tive a oportunidade de jogar com ele. Ele era um nível de alta, mas depois de muitas vezes, ele fica de doce. Ele está no top level, então ele é uma máquina no meio. O melhor jogador que eu jogava com ele era Paulo Leymar. Ele ensinou muito em Benfica. Na esquerda, é Di Maria. Eu estava com ele em Benfica. Ele é um cara rápido, muito rápido, é uma mágica. Na esquerda, é Willian. Eu jogava com ele quando eu tinha 8 anos. Depois disso, nós tivemos a oportunidade de jogar com a equipe nacional. E o Chelsea. Ele é um cara que mostrou para todos. Ele é um jogador fantástico. O primeiro jogador é Neymar. Ele vai se tornar o melhor jogador do mundo. Porque ele tem qualidades e ele trabalha muito por isso. Um cara que não jogava juntos, mas eu tive muita oportunidade de jogar contra ele. Ele é fantástico. Ele é o melhor jogador do mundo. Ele é Messi. Eu estou com um jeito de jogar contra ele. Eu não estou com... Legendas por TIAGO ANDERSON